Mais um guia de troféu de Uncharted 4, esse é o troféu Estátua. Quando você estiver saindo da torre, vai ter essa parte aqui, e vai ter essa cinemática que você não pode cortar. Porque eu cortei e não deu certo, tá legal gente? Depois que ela acabar, você fica imóvel por 30 segundos. O lance é que na E3 2015 foram mostrar esse jogo, e o jogo travou assim, e passaram uma vergonha lá, daí virou um troféu isso daí. Se você por acaso cortou a animação, você sai para o menu principal e dá um continue nesse capítulo que vai voltar. Por que eu sei isso? Porque eu fiz exatamente a mesma coisa, tá? Deixa por 30 segundos aí, daqui a pouquinho vai aparecer o troféu. Valeu galera, deixa seu like, e já já eu vou fazer mais vídeos, vamos terminar essa platina aí. Tchau. Tchau.